Nós mostramos há alguns dias que falta menos de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris. E neste fim de semana, um dos testes para o evento não terminou lá como esperado. O que aconteceu? A gente vem nesse combo, né, Elisa? Estávamos falando aqui de meio ambiente, de ecologia, agora nessa dobradinha com o esporte. Olha só, uma etapa do Mundial de Natação em Águas Abertas, que aconteceria esse fim de semana em Paris, precisou ser cancelada. O motivo? A má qualidade da água do Rio Sena, que vai receber provas da maratona aquática e também do triatlo durante os Jogos Olímpicos do ano que vem, lembrando que falta menos de um ano. O comitê organizador disse que a água do Rio Sena perdeu qualidade nas últimas semanas por conta do alto volume das chuvas, que tem caído na cidade desde o fim de julho, né, verãozão agora no Hemisfério Norte, então essas chuvas vão arrastando, né, poluição, poluição, qualquer tipo de dejeto ali para o Rio Sena, por isso a qualidade da água piorou, é o que diz o comitê organizador. O presidente da Federação Internacional de Natação, o Hussein Al-Masulam, se disse desapontado com essa situação e cobrou mais trabalho para que esse problema não se repita no ano que vem, para que a gente possa ter realmente, né, essas provas de natação, de triatlo no Rio Sena no ano que vem, lembrando que há um evento de triatlo já marcado para o dia 16, agora no Rio Sena, vamos ver o que vai acontecer até lá, se a qualidade da água melhora. Dia 16, é, a gente está aqui no dia 7, bom tomara, né? Dez dias aí. Que eles conseguem organizar isso, obrigada, Stephanie, por ter voltado com essa notícia.